Ave, ave, ave Maria, ave, ave Maria Em Cristo somos mais que vencedores e com Cristo esta batalha eu hei de vencer no dia que nós celebramos a vitória de Cristo é domingo o dia do ressuscitado, o dia do Cristo ressuscitado vitorioso dentro dos mortos e nós estamos juntos com Nossa Senhora de Fátima como foi o seu domingo, como está sendo esse domingo especial em família participou da Santa Missa, não pôde participar, acompanhou aqui a programação da nossa Rede Vida eu tenho certeza que é a programação especial para você e para toda a sua família e claro que você vai continuar aqui comigo, nós juntos com Nossa Senhora de Fátima que alegria, olha, é dia do Senhor, é domingo o dia da família domingo o dia da família e melhor lugar estarmos nesta capela melhor lugar estarmos com Nossa Senhora consagrar, agradecer a semana e já pedimos a bênção de Deus para a próxima semana que será uma semana abençoada, sempre com Nossa Senhora de Fátima juntos com Nossa Senhora de Fátima, a graça, a bênção, a vitória é garantida vamos iniciar esse momento cheio das graças de Deus eu convido a você que ainda não participou desse momento entre em contato conosco através da chave Pix 11 9301 1894 faça a sua doação, faça a sua entrega, faça a sua ajuda oferte a Nossa Senhora, agradeça a Nossa Senhora seja também um filho de Nossa Senhora de Fátima consagrado, eu sou devoto a Nossa Senhora, vou entregar as suas intenções ó, nós vamos ter aqui, benção da água, adoração do Santíssimo ter um momento muito especial de graça, a maior de todas as bênçãos padre, eu queria entregar para a bênção do Santíssimo então entre em contato conosco, 11 9301 1894 vou entregar o seu nome, faça chegar até nós aqui o seu nome, os seus pedidos, a sua família porque eu quero rezar por você neste domingo é domingo, é o dia que nós celebramos a vitória de Cristo por isso é a sua vitória, é a vitória da sua família não tem como ser diferente do que com Nossa Senhora com Nossa Senhora intercedendo por nós aquela que é a Virgem do Rosário de Fátima essa capela foi preparada por você quero louvar e bendizer a Deus a você que nos ajudou a construir esse espaço celebrativo dedicado a nossa mãezinha e neste domingo, com família, com a nossa família em família, nós queremos celebrar a nossa vitória e a nossa bênção com Jesus e com a poderosa intercessão de Nossa Senhora de Fátima a batalha é grande, mas a vitória é certa eu tenho uma esposa, ela é Juliana e nós dois somos muito devotos de Nossa Senhora de Fátima crescemos aqui na paróquia Nossa Senhora de Fátima eu conheci ela aqui também então namoro, foi tudo aqui casamos aqui também e assim que a gente casou, a gente começou a planejar para ter neném e foi um momento muito complicado porque em vários momentos minha esposa achava que estava grávida e ficou até aquela questão dela ter uma gravidez psicológica então ela sofria muito sofria muito com isso aí chegou um momento que até ela falava tem um suspeito que eu estou grávida mas eu não vou fazer teste porque de novo vai doer muito em mim aí a gente começou a passar nos médicos para saber se eu ou ela tinha alguma coisa e acabamos sabendo que ela tinha uma adenomiose nós descobrimos a adenomiose é uma dificuldade para engravidar é vários polos aí ela fez uma cirurgia ela fez uma cirurgia e sempre confiando que Nossa Senhora de Fátima caminhava com a gente com a graça de Deus em setembro de 2022 foi uma semana que o início da semana ela estava com uma gripe aí eu fiquei até a semana inteira toma um remédio toma um remédio e ela não falava porque ela não queria tomar chegou na sexta-feira ela estava muito mal e a gente foi deitar falei Ju por que você não toma um remédio? aí ela falou Rafa eu não vou tomar um remédio eu vou esperar amanhã cedo que assim pela manhã eu vou até uma drogaria e vou comprar um teste porque eu acho que eu posso estar grávida eu falei tudo bem você me acorda e a gente vai mas ela nem esperou eu acordar eu só vi o barulho dela saindo com o carro aí ela voltou aí eu vi que ela entrou dentro do banheiro e ficou um tempo lá aí ela saiu eu falei e aí Ju o que que deu? aí ela me entregou o teste e quando eu abri a caixinha já tinha uma roupinha de neném lá dentro a Luísa nasceu no dia 16 de maio de 2023 no mês de Fátima né então esse milagre é a gente coloca que está à frente nosso senhor Jesus Cristo mas a intercessão de nossa senhora de Fátima foi maravilhosa ela não nos desamparou caminhou durante todo esse tempo minha esposa sempre enfatizava é Nossa Senhora de Fátima eu sou devoto da Nossa Senhora de Fátima Nossa Senhora de Fátima rogai por nós rogai por todos aqueles que agora nesta capela apresentam seus pedidos apresentam as suas intenções quero rezar com você quero iniciar esse nosso momento oracional nas intenções de todo o Brasil em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém a graça de nosso Senhor Jesus Cristo o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo já vamos clamar o Espírito Santo dom de Deus vem Espírito Santo sobre nós vem Espírito Santo realizar a cura a libertação a salvação vamos clamar o poder de Deus na sua vida e na vida da sua família vinde Espírito Santo Vinde Espírito Santo enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra oremos ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso amém brisa suave vento abrasador fogo abrasador vento impetuoso vem Espírito Santo vem Espírito Santo brisa suave refaz meu viver vem ó Espírito Santo e assim cheios do Espírito Santo nós vamos aos pés de Nossa Senhora com a nossa cartinha você recebeu a sua cartinha a minha já está aqui eu enviei pra você a cartinha lembra a cartinha que eu mando pra você com a mensagem do Padre Cléber com a oração de Nossa Senhora de Fátima nós vamos fazer essa oração agora e aqui na cartinha nós temos o espaço pra você enviar também os seus pedidos e enviar também as suas intenções ô Padre Cléber eu não recebi a minha cartinha ainda 42008080 pegue o telefone agora fale com as meninas lá eu não recebi a cartinha do Padre Cléber eu quero rezar com o Padre Cléber a oração e quero enviar os pedidos aqui nós temos todas as intenções pra você enviar também pra colocar aqui os pés de Nossa Senhora de Fátima vamos rezar juntos vamos até a imagem de Nossa Senhora de Fátima e lá o Padre vai fazer a oração dos Montes de Fátima eu quero rezar por todos os benfeitores por aqueles que já estão ligando vamos aqui entregar no coração de Nossa Mãe Maria todas as nossas intenções rezemos juntos Santíssima Virgem que nos Montes de Fátima vos dignas revelar as três pastorinhos os tesouros de graças contidos na prática do vosso Santo Rosário incutir profundamente em nossa alma o apreço que devemos ter a essa santa devoção a fim de que meditando os mistérios que neles se comemoram aproveitemos os seus preciosos frutos e alcancemos as graças que insistentemente vos pedimos qual é a graça que você pede qual milagre que você está precisando hoje pela intercessão de Nossa Senhora coloquemos aqui na mãozinha de Nossa Senhora todos os seus pedidos todas as suas intenções no coração da Mãe Maria do seu coração as intenções que brotam vem agora para as mãos de Nossa Senhora apresentando os seus pedidos apresentando também as suas intenções eu quero agora também tomar nas mãos o copo com água para que possa ser abençoada também nesse momento a água o remédio a roupa dos enfermos você que está agora apresentando os seus objetos apresente com muita fé e com muita devoção lançai Senhor a vossa bênção sobre esta água sobre aqueles e aquelas que vão tomar esta água para que receba a saúde do corpo e a proteção da alma onde esta água for aspergida nos locais de trabalho as casas a sua família fugente toda a fúria de Satanás e dessa bênção do Deus que é todo poderoso o Pai o Filho o Espírito Santo Amém tome um pouco desta água na certeza da tua cura e da tua libertação é sinal de esperança na alegria ou na dor teu silêncio mostrou confiança no Pai és bendita por ter que alegria que alegria São Miguel Arcanjo para que possamos vencer as nossas batalhas São Miguel Arcanjo defendei-nos no combate sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio ordena-lhe Deus instantemente pedimos e vós príncipe da milícia celeste pela virtude divina precipitar o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas Amém São Miguel São Gabriel e São Rafael já está protegendo você e toda a sua família quero pedir a proteção para toda a cidade de Poá Padre Rui também pediu uma oração especial Deus abençoe para a canção de Fátima nós vamos rezar agora essas três avemarias os botõezinhos de rosa sendo ofertado a Nossa Senhora uma vez mais eu vou aos pés de Nossa Senhora mas eu não vou sozinho não eu vou com todos aqueles que já ligaram para nós no 42008080 os nomes dos nossos benfeitores todos esses nomes são colocados no coração de Deus pelas mãos de Nossa Senhora a Nossa Mãe Maria a Senhora de Fátima Padre como que eu faço para ter o meu nome também nessa folhinha pega o telefone agora 1142008080 o seu nome já vai vir agora para essa folhinha e eu vou depositar nesta folha o seu nome as suas intenções aos pés de Nossa Senhora de Fátima vamos então rezar esta avemaria na intenção da Alzira na intenção da Maria Adonisete na intenção da Júlia da Maria Tereza avemaria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós os pecadores agora e na hora de nossa morte amém esta segunda avemaria quero rezar de modo especial por todos aqueles que estão clamando a cura a libertação a salvação do nosso Deus a avemaria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós os pecadores agora e na hora de nossa morte amém o terceiro botãozinho de rosa eu quero entregar a Nossa Senhora por aqueles que pegaram o telefone você que está ligando agora no 42008080 por você que eu quero rezar agora as suas intenções Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós os pecadores agora e na hora de nossa morte amém Nossa Senhora do Rosário de Fátima rogai por nós nós vamos agora para a maior de todas as bênçãos vamos para a bênção do Santíssimo Sacramento pegue o telefone agora 42008080 faça chegar até mim as suas intenções e os seus pedidos eu te louvo meu Senhor meu Deus te agradeço por estar aqui te entrego minhas dores meus impossíveis a todo instante em minha vida eu vou te adorar eu quero adorar o meu Senhor diante dele vou prostrar meu coração eu quero adorar o meu Senhor diante dele vou prostrar meu coração e agora nós vamos para o momento especial do nosso programa que é adoração Santíssima adoração louvor e você sabe que eu não vou sozinho eu vou com todos aqueles nomes com todas aquelas pessoas que ligaram agora do 4200 42008080 você que está interagindo conosco pelas redes sociais seus pedidos e suas intenções sempre depositadas aqui ao altar do Senhor então coloca aqui o Renato o Dorival o Edson o Robson a Maria Dalva seu nome já vai sendo colocado aqui sobre o altar coloca também o Antônio coloca a Rita o Kleber Silva a Maria Lopes Batista todas as intenções sendo colocadas a Rosa Maria também mais os nomes sendo colocados sobre o altar também a Valdemar todos esses pedidos os nomes talvez não possa certamente não possa ler todos esses pedidos mas está no coração de Deus as suas intenções vou me ajoelhar diante de Jesus convido a você que está em casa aqueles que podem também adorar o Senhor louvar e bendizer o nosso Deus vai olhando para Jesus e vai agradecendo ao Senhor Senhor queremos entregar essa semana queremos entregar também Senhor Jesus nosso trabalho aqueles que estão em busca de novas oportunidades de emprego queremos colocar a vida financeira de muitas pessoas os pais e família mãe de família filhos e filhos queremos colocar nesse momento aqueles que pedem a graça da cura do câncer quantas pessoas estão pedindo a libertação a libertação da depressão da síndrome do pânico do transtorno pessoas que estão desanimadas eu peço agora Senhor Jesus vem socorro de nossas fraquezas vem fortalecer encorajar curar e deter o nosso pela graça do Espírito Santo a enfermidade desses vossos filhos sarai suas feridas expulsai para longe deles e delas todo o sofrimento espiritual e corporal para que restabelecido pela vossa misericórdia possa voltar às suas atividades normais vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos amém Senhor Jesus aqui na tua presença entregamos o Brasil todo nós te louvamos Senhor, nós te agradecemos porque agora o Senhor através da Rede Vida, o canal da família entra em nossas casas eu quero nesta bênção final entregar as intenções diversas que chegaram de todas as partes do nosso imenso Brasil o Senhor conhece o coração de cada filho, de cada filha, de cada devoto de Nossa Senhora de Fátima todos aqueles que fazem parte desse projeto, obrigado Senhor, por me usar como instrumento, como canal da graça, para levar ao lar, as famílias as casas, ao coração de tantas pessoas, a cura e a libertação e a bênção do tão sublime sacramento Tão sublime sacramento adoremos neste altar pois antigo testamento deu ao novo Oremos Senhor Jesus Cristo nesse admirável sacramento nos deixaste o memorial de Vossa paixão dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do Vosso corpo e do Vosso sangue para que possamos colher continuamente os frutos da Vossa redenção Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo Amém Vamos receber a bênção do Santíssimo Sacramento a maior de todas as bênçãos é a bênção de cura a bênção de libertação a bênção para iniciarmos a semana iniciarmos a semana na graça e na paz tenho certeza que será uma semana abençoada porque nós iniciamos na presença do Santíssimo Sacramento e juntos com Nossa Senhora de Pai que essa bênção dê sobre você sobre a sua casa sobre a sua família e permaneça para sempre Amém Amém Em Cristo somos mais que vencedores e com Cristo esta batalha eu hei de vencer Viva Jesus Cristo Viva Nossa Senhora de Fátima Eu posso ir muito além de onde estou vou nas asas do Senhor o meu amor é o que me conduz posso voar e subir sem me cansar e pra frente sem me faltar que alegria que benção que força nós recebemos para iniciarmos a nossa semana a maior de todas as bençãos a benção do Santíssimo Sacramento muito obrigado pelo carinho da sua audiência obrigado você que rezou conosco você que intercedeu você que ligou para nós continue ligando 42008080 vou apresentar também as suas intenções na Santa Missa você pode ficar agora com a programação da nossa rede vida o canal da família desejo a você uma semana abençoadíssima na certeza da vitória porque nós cremos com Cristo somos mais que vencedores e com Jesus a batalha é grande mas a vitória é certa Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores seja você também um benfeitor evangelizando conosco ligue para 011-4200-8080 tíncta